Fala galerinha, seja muito bem-vindos ao nosso canal apaixonado por cachorro. Cadê o Zeque? Vamos tomar um banho hoje então? Vamos tomar um banho que tu tá pedindo misericórdia pra um banho, né? Tava frio galera aqui, agora começou o verão, calorzão, vamos lá dar um banho nele. Vamos ver esse rapaz. Bora! Bora pro banhozão, rapaz. Zeque! E aí filhão? Tá precisando de banho. Tá gostando d'água, tá? Ele adora água, galera. Ele adora água. Enxaguei galera, olha só. Enxaguei não, tá. Botei sabão ali. Sabão papuga, sabonete na realidade. Agora eu vou deixar agir um pouco, depois eu volto pra ele. Olha só galera, secando ele já aqui, ó. Já enxaguei ele lá, deixando ele um pouquinho aqui no sol. Olha só o monstro galera. Todo felizão que tomou banho, né? Até que enfim, né Zeque, tomou banho. Deixa ele um pouco aqui no sol. Galera, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha os vídeos aí com a galera, família. Olha só o monstro, família. Olha o tamanho desse cachorro. Tá muito grande, Zeque. Vamos colocar agora uma colônia aí. Colocar um perfuminho nele. Vai ficar cheiroso, né Zeque? Galera, esse é o videozinho de hoje. Já deixa o like, se inscreve no canal. Família, tamo junto. É nóis. Valeu.